Escape da detenção do Sr. Fedorento! Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um OBI. Hoje eu preciso escapar da detenção do Sr. Fedorento. Bora lá! Esse daqui é mais um OBI de terror aqui no Roblox. Bora com tudo e bora tentar terminar o mais rápido possível. Caraca, lá veio o Sr. Fedorento, mano! Cara, já veio! Este, mano, ele vai me pegar! Nossa, sai fora do Sr. Fedorento! Loucura, mano, calma! Olha lá! Já me pegou! E aí, Sr. Fedorento? Beleza, cara! Mano, olha o Sr. Fedorento! Bora lá, bora seguir as pegadas. Seguinte, mano, esse daqui é mais um OBI de terror super maneirão, onde eu preciso passar o mais rápido possível. Bora lá! Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora nessa... Ih, rapaz, já morri já! Bora pular certinho. Pulou certinho. Boa! Consegui pegar esse aqui? Não, né? Tem que pagar. Não quero pagar nada. Foi aqui, foi aqui. Bora certinho. E espero que o Sr. Fedorento não apareça, mano. Ih, rapaz! Louco! Olha que massa! Será que é ele? Será que é ele, manos? Nossa, mas parece que é uma parte... É o pai dele, o vô dele. Olha que loucão! Medo! Bora lá! Bora rapidão! Pelo jeito, tem que vir aqui, ó. Caraca, se eu caio aqui, eu sou totalmente triturado. Agora vem aqui, eu clico aqui, ativei o botão. E agora eu acho que eu tenho que ir lá, naquele outro lado. Ah, não! Eu tenho que ativar lá, caraca! Tenho que ativar esse botão aqui também, ó. Rapaz, quase caí. Deu certinho. Boa! Ativou aqui. Beleza, abriu a porta. Não posso cair, senão eu perco tudo o avanço. Foi aqui, veio certinho. E bora pra próxima fase, pro próximo desafio. Beleza, que isso? Caraca, o ventilador gigante. Nossa, esse daqui é difícil pra caramba. Calma. Tem que desviar bem certinho, senão eu sou queimado, mano. Por esses lasers. Caraca, e agora? Ih, rapaz. Nossa, consegui passar. Beleza, agora tem que vir aqui, né? Boa demais, consegui. Nossa, ala! O senhor fedorento de novo. E é outra versão dele, hein? Que massa, o livro fecha. Caramba, eu pulei na inocência, manos. Pulei na inocência aqui no livro. Ó, ó, ó. Não tem como. Eu achei que dava pra pular isso aí rapidão, mas não dá. Bora com tudo, então. Desviando dos livros, porque os livros fecham e me eliminam. Rapaz, acho que há um segredo por aqui. Ih, rapaz, não sei não, hein, manos. Não sei se é um segredo ou é alguma coisa pra me ferrar. Bora lá. Beleza, tem um botão vermelho. Nossa, tem um monte de gosma verde, lava verde. Beleza. Ah, não. Nossa, o chefão já. Nossa, que louco, manos. Caraca, mas já o chefão, eu passei por duas fases só. Caramba, vamos atacar aí. Nossa, mas a vida dele é gigantesca. Será que eu tenho que acertar? Nossa, ele solta fogo. Vai fornecer o louco. Ó, vamos acertar perto do olho, que perto do olho eu acho que tira mais, hein? Caramba, mano, que louco. A nova habilidade, ferro. Caraca, quase. Ele jogou um bonézão, um chapéuzão. Vai, vai no olho, no olho, correu. Beleza, nossa. Esse daqui é o senhor fedorento em forma de robô, de aranha robô, sei lá, que é isso. Eliminei ele, consegui um emblema, que legal. Beleza. Foi demais, mano, até que foi fácil. Olha que legal. Beleza, bora voltar. Vou apertar de novo não, né, manos. Eliminei um chefão e, na verdade, aquele carinha que tava ali na frente me atrapalhou, né? Oh. Bora lá, galera. Bora vir aqui. E pulou, boa demais. E agora, manos? Nossa, mas tem outro senhor fedorento aqui, ó. Ih, rapaz, caiu de novo. Foi certinho, foi certinho, foi certinho, foi certinho. E aqui tem outro senhor fedorento. O que que eu faço? Coloquei outro chefão, que legal. Nossa, outro chefão, manos. Caraca, esse é legal, hein? Ih, rapaz, ele é muito mais rápido, ferrou. Nossa, ele é muito mais rápido, manos. Olha que legal. Essa visão. Caraca, que massa. Ele vai me pegar, ferrou. Nossa, que louco, manos. Ele é lei, boa. Olha ele explodindo. Por cima da barriga dele. Beleza, hein, amigão? Beleza. Abriu. Mano, já enfrentei dois chefões e nem começou o jogo ainda. Tô no estágio 9. Tem gente no estágio 16. Beleza, ali eu não consigo. Vamos subir por aqui. Beleza, aperta o botão. E agora eu pego aqui. Tá, pelo jeito eu tenho que ir passando aqui, né? Ah, é bem facinho. Eu posso pegar aqui e já colocar aqui. Bem de boa. Agora eu pego aqui. Eu consigo pular com ele? Consigo. Fico um pouco mais pesado, mas eu consigo. Agora chega bem na pontinha. Não tanto. Calma, volta. Soltou, beleza. Vim aqui. Já pega de novo. Nossa, quase caí. Calma. Pois aqui. Beleza. Eu acho que agora já deu. Foi demais. Fácil demais, galera. Apertou o botão. Nossa, tá descendo. Que louco. Bora lá. E esse daqui é mais um OBI. O OBI do Senhor Fedorento. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E olha que massa essa próxima parte, galera. Mano, muito legal. Tem o calculador ali. Pode servir pra alguma coisa. E eu não posso morrer aqui, ó. Se eu ver lá no verde, eu sou eliminado. Caraca, mano. Olha que fino que essa parte. Nossa. Caraca, é muito fino esse cano, mano. Difícil, hein? Esse OBI realmente tá bem difícil, cara. Ó, um caiu ali, ó. Um caiu ali e virou esqueleto. Bem de boinha, bem devagarzinho. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Caraca, mano. E agora? E essa parte aqui? Tá, foi. Acelerou e parou. Acelerou. Ah, caraca. Foi eliminado. Tá, foi aqui. Acelerou. Acelerou. E acelerou. Boa demais. Caramba, agora eu tenho que ir em cima dos lápis cair. Ah não, quer ver que eu vou voltar lá do começo? Boa, veio aqui. Caramba. Pensa num lápis longe, ó. Pensa num lápis longe. Eles ficam meio longe, ó. Boa. Agora vem aqui e pulou. Vem aqui e pulou. Vem aqui e pulou. Vem aqui e pulou. Boa demais. Bora suba aqui. Beleza, mano. Que parte legal essa que eu passei, hein. Caraca, mano. Eu adoro esses hobbies, mano. Acho que agora vai pegar velocidade. Ai, muito massa a parte de velocidade. Vamos deixar mais pertinho. Vai ficar mais difícil, ó. Olha, que difícil, mano. Que louco. Vendo assim, acho que é pior. Nossa, é pior. Vou perder. Caraca, calma. Caraca, é difícil pra caramba. Opa, pulou aqui, veio e pulou aqui, veio e pulou aqui. Olha isso. É bem mais difícil assim, mano. Bom, porque dá pra jogar desse jeito, ó. Mas é mais difícil. É melhor desse jeito aqui. Próxima parte. Eu estou no nível 17. Ah, será que finalizou? Louco, será que já finalizei? Nossa, é o chefão, mano. Eu não acredito nisso. Nossa, olha o tamanho dele. Caramba. É o senhor fedoreno em forma de mega boss. Nossa, mas corre. Calma aí. Nossa, ele vai pular. Que louco. Vai. Que louco, mano. Sai fora, senhor fedoreno, seu doidão. Nossa. Vai, 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 vai. Atira, 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 atira. E a parada é melhor. Ó, no olho. Ih, louco, tá vindo. Sai fora, louco. Eliminado, caramba. Que fácil. Foi muito fácil eliminar esse senhor fedoreno. E agora abriu os portões. Eu acho que eu finalizei o desafio, hein, galera? Galera, antes da gente saber se eu finalizei o desafio, comente aqui embaixo nos comentários senhor fedorento, senhor fedorento. Senhor fedorento é a nossa palavra secreta. Caraca, olha que legal que tá o meu carinha. Comenta aí que eu vou dar um coração no teu comentário e faça uma pergunta e dê dicas de joguinhos Roblox que o Abut vai jogar. E agora, manos? Caraca, olha o poder dessa arma. Que legal. Olha lá. Tem eu ali. Finalizei, mano. Será que foi um novo recorde? Que legal. Eles acertaram em mim lá, ó. Certinho, vendo minha cabeça lá, ó. Galera, finalizei o desafio. E tá aqui eu, o campeão. E tá aqui o senhor fedorento que perdeu. Galera seguinte... Caraca, olhei o aqui. Meio demais, manos. Galera seguinte, se você gostou desse vídeo maneirão, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Peguei a super velocidade e vou pegar o super pulo. Muito bem pra vocês assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!